É um período de início do ano letivo das faculdades e para muitos estudantes essa nova fase pode ser bastante desafiadora. A repórter Juliana Santos está chegando novamente ao vivo com as informações. Ô Ju, por que encerrar um ciclo e começar outro? É tão difícil para nós jovens. Incluir a gente. Nós jovens, né? É verdade. Sabe por quê? Porque eu passei por isso. Inclusive, é um ciclo tão importante, Juliana, que eu lembro muito bem que minha mãe fez questão de ir comigo no primeiro dia de aula da faculdade. A gente, juro, a gente tirou uma foto porque ela disse, meu Deus, minha filha, para mim, né? Era mais, ter que estudar mais anos. Mas para ela era uma mudança de ciclo na minha vida. Ela fez questão de fazer parte. Mas realmente é, né? E é muito simbólico, né, Ana, isso. É porque, assim, com o passar do tempo a gente vai perdendo muito essa ideia. Mas é um momento muito importante para muitos jovens. Eu passei por essa dificuldade quando eu saí do ensino médio e ingressei na faculdade. Eu tive uma dificuldade gigante em me adaptar. Primeiro por causa do horário, né? Eu estudava à noite. E sair, né, do período ali diurno de estudo para você se adaptar a estudar à noite, a trabalho. É um pouquinho difícil para muitas pessoas, né? Alguns se adaptam muito mais rápido e outros não. Por isso que esse é um momento que gera bastante dificuldade. A carga de atividades aumenta também porque a faculdade exige isso. Então, muitos estudantes passam por dificuldade de adaptação nesse período, né? Quando saem do ensino médio e precisam aí ingressar no ensino superior. A gente conversou com o Diogo Rogério. Ele é coordenador do curso de psicologia do Uninasal Caruaro. A gente vai acompanhar essa entrevista agora. Ele explicou para a gente um pouquinho por que isso acontece e como é que a gente pode trabalhar, né? Como é que os jovens podem trabalhar a mente para que esse período seja um pouco mais fácil, digamos assim. Vamos acompanhar. Coordenador, bom dia. Bem-vindo à Rádio Cidade. A gente sempre fala sobre a importância, né, dessa transição. Quando o aluno sai do ensino médio, né? Ele começa a cursar o ensino superior. Mas muitas questões podem ser observadas nesse período, como, por exemplo, a dificuldade de enfrentar esse novo ciclo. Como é que o jovem, ele pode encerrar esse ciclo do ensino médio, começar outro sem tanta dificuldade, né? Já que o mundo acadêmico, ele oferece aí diversos desafios, né? Principalmente com mudanças, a carga horária de atividades que geralmente são maiores. Como é que o jovem, ele consegue entrar nesse ambiente acadêmico de uma forma mais tranquila? Então, bom dia para todos os ouvintes da rádio. É um período de transição, é um período de inscrição. E muito comum há espíritos de ansiedade, né? É muito comum, inclusive na própria clínica psicológica, a busca dos familiares, dos responsáveis pela orientação profissional e de carreira. Uma das áreas da psicologia é a orientação profissional e de carreira, que dá um suporte aos jovens, os adolescentes, os adultos que estão vivendo o momento da escolha profissional. Um potencial para esses adolescentes é a atenção social, uma pressão social para que eles decidam. E muitas vezes eles absorvem essa pressão como se fosse a última decisão, como se não houvesse outra possibilidade de escolher algo diferente lá na frente. Então, isso gera ansiedade, isso gera tensão e muitas vezes atrapalha a escolha profissional. Tem como trabalhar a mente para aceitar esses novos desafios que a vida acadêmica proporciona? Sim. Uma das coisas é, primeiro, o adolescente entender que é uma escolha que é preciso ser feita. O adolescente precisa fazer uma escolha, escolher um curso, uma faculdade, enfim. Mas entender que não é a última escolha, que outras escolhas podem ser feitas lá na frente. E uma das alternativas, principalmente no âmbito familiar, na dinâmica familiar, a família precisa deixar esse adolescente o mais livre possível para escolher a sua profissão e a partir de uma identificação. O processo da escolha profissional é um processo de autoconhecimento. Na hora que o adolescente está escolhendo uma profissão, uma carreira, ele está escolhendo algo que ele se identifica. Então, isso é autoconhecimento. A pressão familiar não ajuda, pelo contrário, atrapalha. Às vezes a família quer que o adolescente siga uma carreira específica, até pensando no bem, né? Aquela profissão tem, aparentemente, pode apresentar uma segurança, uma terceira maior, ou às vezes uma tradição familiar. Uma família de médicos, por exemplo, aí quer que o adolescente siga a tradição familiar, uma família de professores. E, às vezes, não é aqui que o adolescente se identifica. Então, a melhor prevenção para que esse momento não seja tão dificultoso é a família deixar o adolescente livre, deixar que ele escolha e vive um momento de autoconhecimento. No caso, o apoio emocional da família é fundamental para facilitar essa adaptação, né? Isso, apoio emocional. E incluindo, dentro desse apoio emocional, a liberdade e o direito do próprio adolescente fazer a sua escolha. Perfeito. A instituição de ensino também pode ajudar, coordenador, nesse processo de adaptação desse aluno que está ingressando na vida acadêmica? Sim, inclusive, é recomendado que hoje, dentro dos currículos das escolas de ensino médio, está uma cadeira lá de orientação profissional e de carreira. Então, as escolas, o novo currículo, a nova BMCC, ela traz esse ponto da orientação de carreira, da orientação profissional como algo a ser trabalhado. Agora, o grande problema é que, muitas vezes, se resume esse momento a um teste vocacional. É importante pontuar que a escolha profissional não deve se limitar a um teste. Às vezes, as escolas aplicam um teste vocacional de forma isolada e faz com que isso se torne uma orientação e um suporte. Então, dá um suporte, dá um suporte a esse adolescente nesse processo de escolha. Não é só aplicar um teste de forma isolada, porque isso pode ser muito determinista. Dá um suporte de acompanhar, sentir suas inquietações, escuta, direcionar a profissionais que possam, e, de certa forma, dar um suporte maior com os psicólogos, psicopedagogos, psicanalistas, trazer essa família para dentro dessa escola, aproximar a escola da comunidade, para que nesse diálogo esse adolescente também possa ter um suporte, mas nunca reduzir esse suporte à aplicação de um teste. Eu estou falando isso porque é muito comum hoje se aplicar testes vocacionais de forma isolada e, muitas vezes, isso acaba atrapalhando, porque o adolescente acaba reduzindo mesmo a sua escolha ao resultado daquele teste, que o teste sozinho não é suficiente para direcionar o adolescente na sua carreira. Entendido. Diogo, muito obrigada pelas orientações. Isso, por favor. A gente acompanhou agora a entrevista com o Diogo Rogério. Ele é coordenador do curso de Psicologia do Uninasal Caruaru, explicando para a gente, para a gente entender um pouquinho melhor o porquê disso acontecer, desse momento de dificuldade na adaptação. O que isso pode resultar na vida do jovem quando ele ingressa no ambiente acadêmico, quando ele sai do ensino médio e vai para o ensino superior. A gente sabe que isso é bem comum, mas, como o Diogo explicou para a gente, é importante o apoio familiar, é extremamente importante para que esse período seja um pouco mais fácil, a adaptação seja um pouco melhor. E também a instituição de ensino ajuda muito nesse processo, quando o aluno novato está ingressando no ensino superior. Então, tem como trabalhar a mente, tem como transformar esse período tão desafiador em algo mais leve, mais tranquilo. Então, a família e a instituição de ensino podem ajudar muito, Ana, nesse processo de adaptação do jovem. É isso, eu volto com você. Obrigada, Juliana, pelas informações. É um processo importantíssimo, não é na vida? É uma transição, na verdade.